Bom dia pessoal, estamos aí de novo aí, estamos quase chegando em Goiânia, hoje dia 3 de setembro de 2014, são 10 horas e 47 minutos, estamos aqui na BR 153 sentido Goiânia, sentido Brasília Vou fazer o Jackson, meu amigo, que mora ali em Aparecida e Goiânia, hoje paga um almoço pra mim, mas já passou a chuva aí, tá tranquilo, o pessoal gostou da história da coruja ontem, vou contar outra Certo feito quando eu tava viajando lá pra Recife, eu trabalhava com aqueles nove eixos, rodotrem, a gente carregava lá em Soropete, que é do Rio de Janeiro e ia pra Recife Rapaz, e aqui ela só pode rodar de dia, não pode rodar de noite não, por causa da licença, quando eu tava lá em Divisa Alegre, o norte de Minas, com Bahia, que faz divisa, tem um posto fazão lá Parei de noite lá, meio cansado, já tava escurecendo, aí fui tomar um banho e tal, tomei um café, escovei os dentes, voltei lá pro caminhão, fechei as cortinas De repente, poxa, tem cabine balançando assim, ué, o que será que tá acontecendo? Será que algum colega que tá aí, chacaiou a cabine, olhei, abri a cortina assim, deu olhar pra um lado, olhei pro outro assim, não vi nada, rapaz Eu falei, mas que coisa, rapaz, será que é os bixigão da carreta, tá esvaziando, alguma coisa? Aí tá, voltei, deitado, uma hora, depois, ó, rapaz, aquela balançada assim, ué, mas que coisa, rapaz, tá com 54 toneladas de lingote de alumínio, rapaz Pesado que pensa, duas carretas carregadas, um rodotrem de 30 metros Peguei o negócio balançando o caminhão, mas que coisa, rapaz, tem alguma coisa aí, alguém tá roubando algum step da carreta lá atrás, não pode Aí botei o calção, rapaz, peguei uma lanterna, fui lá, ali, dei uma rodada de volta na carreta e não vi nada Voltei a dormir Fiquei cismando, né, com aquele negócio, mas por que coisa? De repente, botei a cabeça daquele negócio, mexendo na carreta e gabina Falei, mas não é possível, um troço desse É alguém fazer alguma sacanagem, não é possível, alguém balançando o caminhão aí, a gabina aí Peguei a lanterna, voltei, olhei por tudo, nada, falei Ué, rapaz, tem alguma coisa que tá estranha, esse troço aí Ou alguém roubando algum pneu, alguma coisa Mas olhei, não tinha nada, tá tudo certinho, tudo alinhado, tudo arrumadinho Voltei a deitar de novo Ah, mas não, cara Agora me arretei Foi eu deitar, legal, balançando Peguei a lanterna, troquei a pilha, botei uma pilha mais forte Desci do caminhão e fui olhando, rapaz Fui olhando por baixo, olhando Saí um pouco de lado assim, fui pra trás de um outro caminhão e fiquei só sondando, né Rapaz, o caminhão mexendo Falei, ué, mas que coisa, rapaz, tem ninguém perto do caminhão que tem que mexer Não conto pra vocês o que aconteceu, rapaz Voltei lá perto assim, não parei em cima de um sapo E o rapaz, a hora que ele fazia assim Bote, bote Balançava o treino Falei, mas rapaz, olha o treino aí que não me deixava dormir, rapaz Que que é isso? Aí fiz ar, tirei um pouquinho, tirei de cima do sapo O bichinho saiu e foi embora, rapaz Mas tava ali o negócio, rapaz, que balançava o caminhão Parei assim, ali onde fica Umas poças d'água ali que guarda Que o pessoal lava o parque do posto E parei em cima do sapo, rapaz E o bichinho quando eu fazia corte Balançava o rodotrem, rapaz Mas eu falei, tá aí a miséria, rapaz Que não me deixava dormir, mas E é verdade, hein Essa não é brincadeira, não É coisa séria Aí só fui um bichinho desse tamanho aí, ó Aí fiz um ar no caminhão Tirei o sapo, saiu e foi embora Pronto, acabou Parou de mexer o caminhão Dormi tranquilo a noite inteira Oh, já tá louco Depois ainda me chamam de mentiroso, hein Verdade, lá no posto fazão Diviso alegre lá, hein Vem que eu registro aí, então Pura verdade Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau